Um tapete preto e branco na arquibancada, a massa atleticana que lotou o Mineirão não deixou os alvinegros paulistas nem respirarem. Entrada do Mineirão movimentadíssima. Seis horas antes da partida, os torcedores já estavam se espremendo entre as grades do portão de entrada. Do lado de fora, alegria. No desfile de torcedores, gorro preto e branco, óculos com escudo, tinta no rosto, reverência árabe. A corneta faz barulho. O torcedor não fica atrás. O eterno rei atleticano, Reinaldo, repete o gesto que o consagrou nos gramados. O atleticano tem de ter coração forte, né? 4.500 torcedores corintianos são visitantes que não se intimidam. Mas a maioria absoluta atleticana faz o estádio vir abaixo. São 78 mil pessoas. A festa atleticana se justifica. Há 19 anos, a torcida alvinegra não vivia uma emoção assim. Está na final do campeonato brasileiro. E com uma vantagem é a do Corinthians. O Mineirão só será testemunha deste primeiro jogo. O gol relâmpago de Guilherme surpreende até o torcedor. Um carnaval. Olhos vidrados em cada lance. O supoco no fim da partida deixa o coração atleticano na mão. E o corintiano angustiado. Fim de jogo que não termina apenas em festa da torcida. 172 pessoas foram atendidas no posto médico. Mas a maioria deixa o estádio feliz. Pelo menos até o próximo domingo. São Paulo, o título é nosso. A raça atleticana, ela tem tudo a ver com o resultado de hoje. O Atlético tem raça e nós vamos mostrar que nós vamos ser campeão. E aí, vamos ao vivo para a Praça 7? Vamos nessa? Guilherme Menezes está com a torcida que, pelo jeito, Guilherme virou a noite. Virou, viu, Lincoln? A festa na praça, desde a hora que eu cheguei aqui, tem mais ou menos uma hora e 15 minutos, que é essa festa aí, ó. E eu estou lá do lado aqui de um xará. O Chico vai mostrar agora, quer ver? É um xará chamado Guilherme. Me mostra a sua identidade, Guilherme. Ele é uma espécie de amuleto do Atlético. Nasceu no dia 19 de dezembro de 71. Sabe que dia é esse? O dia do primeiro campeonato brasileiro do Galo. E, por coincidência, dia do segundo jogo, um jogo lá de São Paulo. Dessa vez, repete a história, a sua data de nascimento, vitória do Galo, campeonato. O Galo vai ser bicampeão em São Paulo. E vai trazer a caça pra cá, vai pegar. Na frente, é bola na rede. O maior artilheiro do Atlético em brasileiros, ao lado de Reinaldo, é também o autor do gol mais rápido da competição esse ano. O ritmo atleticano é piano na concentração. A tete mudou, uma pena, uma pena, uma pena. Vamos ver, começou o jogo. Os dois estão visivelmente... Mas é fortíssimo logo no início do jogo. Com apenas 15 segundos, Guilherme marca o gol mais rápido do brasileirão deste ano. E lá vem o Atlético, no primeiro lance, o primeiro cruzamento. Gol! É do Atlético! Corinthians desafina. Não substitui o maestro Rincón, que sem condições de correr, mancando, perde terreno para Guilherme fazer o segundo. Gol! Guilherme de novo! Já com Gilmar no lugar de Rincón, o Corinthians vai crescendo, forçando o ritmo. E na força de Vampeta, diminui. Dois a um. Gol! Vampeta! Mas o Atlético faz o Corinthians dançar na variação sobre o mesmo tema. Guilherme chega ao 28º dele no campeonato e fica a um gol do recorde de Edmundo. Gol! É dele de novo, Guilherme, o artilheiro. Terceiro gol do Atlético, terceiro dele no jogo. 3 a 1, o primeiro tempo termina com o solo atleticano. Guilherme toca a rede três vezes, mas não sabe se de agora em diante vai poder contar com o acompanhamento do parceiro Marques. A contusão no músculo da perna, que leva Marques às lágrimas, pode afastar o craque atleticano por um longo tempo. Gol! O ritmo corintiano no segundo tempo é alucinante. E Luizão entra no poderoso tom atendido pela torcida, marcando o segundo dos paulistas. Fechou o cruzamento, a chance, Luizão meteu a cabeça. Gol! Luizão, o artilheiro corintiano, meteu a cabeça, a cabeça chegou pra baixo. A galera pede vis. O último acorde é de Luizão. Isso aí, alto demais. O Atlético vence por 3 a 2. E agora é o dono da vantagem na final. O ruim porque é derrota, mas a gente sabe que vence eles aí de qualquer maneira. Guilherme é o primeiro jogador a marcar 3 gols numa final de brasileiro. Entre recordes e conquistas, o artilheiro quer compor uma obra maior. Olha, eu tô contente pelo feito, porque é uma coisa histórica, vai entrar pra história pra um clube grandioso que é o Atlético. Mas eu volto a dizer que o importante, o único objetivo que eu tenho é ser campeão brasileiro. E agora já são 28, ele se iguala a Reinaldo, que talvez tenha sido o maior ídolo da história do Atlético. Bom, e agora que você já viu tudo sobre a primeira partida da decisão, ouça, ouça a sinfonia da final. O mineirão é nosso, tem que respeitar, que é a loucura BH! Ah! 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 Ah!